Oi, hoje eu fiz uma cabana, e você pode ver, eu fiz assim, todo mundo fez assim, Zack está aqui, Jacob está aqui, trabalhando, tem muitos jogos, ele vai brincar, e vai dormir, esse, eu não sei o que vai dormir, esse é lá dentro do cabana, tem um lavo, agora vai brincar, esse é cabana, desculpa, que vai brincar primeiro, o que vai brincar, Jacob, o que vai brincar, Jacob, o que vai brincar, Jacob, o agora vai jogar Dragon Race, esse é a male character, esse é Zax, esse é Jacob, o que vai brincar, o que vai brincar, o que vai brincar, vamos lá, Jacob, o que vai brincar, Você vai dormir aqui? 24 horas Não Esse é o 24 horas 24 horas na cabana Cabana Horas na cabana Na noite vai dormir aqui Não Challenge Challenger I don't know how to say it Uh 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 Esse é o Great Dragon Race Uh, comment down below E você jogou esse jogo? Sim, Jack Urabu Urabu? Urabu está a link I'm not saying anything Ok Urabu! Lobo 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 Você não tem peixes? Isso é pra manter você fora Ela não pode entrar Ela não pode entrar Zaque, vem aqui Vem aqui, Zaque Zaque, ela não pode entrar Continuar agora Quem vai agora? Não sei Vem a agora, Zaque Não, Zaque Não, Zaque Não, Zaque Nossa, a cabana de vocês tem até luz Sim Eu quero saber, quem que vai arrumar essa bagunça toda manhã? Aqui na sala Lobo mal Lobo mal Lobo mal Eu pego criancinha Pra fazer mingau Oi, fala filha Você Você fez Essa cabana Eu fiz a cabana Mas eu não trouxe esse monte de coisa Pra dentro da cabana não Vocês que trouxeram Vocês vão dormir aqui hoje? Sim Sério? Sim Eu não trouxe esse monte de coisa Não é um pouco de coisa Eu não trouxe esse monte de coisa Eu não trouxe essa cabana não Eu não trouxe esse monte de coisa O que é isso? Ok, agora é bem tarde à noite, e vamos ver se estamos dormindo aqui. O que é isso? O que é isso?